O que você acha aí do Pagode hoje e dos próximos anos, assim? Falando dessa questão da juventude. Duas perguntas em uma. O que você acha do momento atual? E o que você acha dessa questão da juventude, assim? O trap tá vindo muito forte, teve momento de pop, de rock, o Pagode sempre foi ali, né? Tem momentos melhores e piores. O que você avalia hoje e o futuro, assim? Cara, o Pagode vai estar aí vivo pra sempre. Tem muito Pagodeiro, cara. Tem muito grupo de Pagode. Tuca, tem muito grupo de Pagode no Brasil espalhado, cara, que a gente nem sabe que existe. Muito grupo. E dentro desses muitos grupos vai pintar, cara. Vai aparecer um Péricles de novo. Daqui a pouco vem um outro Ferrugem aí cantando. Tem um monte de moleque bom tocando. Vai vir um outro Sepacol tocando pandeiro pra caralho. Porque é a ordem natural das coisas. Mas eu acho que a gente precisa... Eu falo a gente e não artistas, não, cara. Porque a galera diz que o Pagode não é unido. Eu não sou amigo de todo mundo. Não sou amigo de Geraldo Pagode. A verdade é essa. Tem os caras que eu amo, que eu sou apaixonado. Tem os caras que eu não tenho intimidade. Tem os caras que eu não gosto. É normal. É a vida, cara. Saca? É a vida. Eu sou amigo de todo mundo. Mas assim, a gente se ajuda profissionalmente, cara. O Pagode se ajuda. O nego fala que o Pagode não é unido. É mentira. É, fala isso mesmo. O Sorriso Maroto foi no meu DVD quando não era nada, cara. Tá ligado? Como eu vou no DVD dos amigos, cara. Como eu tô cantando com a rapaziada. Eu gosto de somar com a nova geração. E o público tem que deixar porque isso flua naturalmente, cara. Deixa a molecada passar, cara. Estão pedindo passagem, pô. O de propósito tá pedindo passagem. Tá fazendo um puta de um trabalho maneiro, cara. Tem que passar. O Robinho tá pedindo passagem. Tem que passar, porque é bom. Sabe? A gente não pode travar porque chegou agora. Os papos que, sabe? Chegou agora. Você sabe que já teve muito esse papo. Teve comigo, pô. A galera que é... Teve comigo. Eu senti essa porrada na carne. Eu senti isso na carne, mano. É ruim. É horrível, né? Eu só ficava pensando porque tá faltando pros caras, pô. Sabe? Me enxergar. Pô, a gente tem que deixar passar. Tem o Guga, tem um monte de gente boa. Caju. Porrada de grupo foda. Então, tipo... O Caju, principalmente, cara. É um grupo de pagode que deixa o meu coração, assim, em paz. Sabendo que daqui a vários anos tem mais um grupo bom pra caralho. Foi rápido também, né? Foi rápido. Foi rápido. Graças a Deus, cara. Três, seis meses. Graças a Deus.